No centro-oeste de Minas, em Córrego Danta, o João Vítor Emanuel traz a informação agora de que três pessoas morreram na BR-262. Confira a reportagem. Três ocupantes de um carro morreram no acidente envolvendo três veículos na tarde da última sexta-feira na BR-262 em Córrego Danta. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a motorista do veículo UP com placas de Belo Horizonte disse que a visão dela ficou ofuscada pelo sol e invadiu a pista contrária, batendo num prisma que foi arremessado contra um caminhão. A condutora do veículo UP, de 70 anos, teve lesões leves. O passageiro do prisma, de 37 anos, teve lesões graves. Morreram no local o condutor do prisma, de 49 anos, e dois passageiros, um de 39 e outro de 32 anos. O motorista do caminhão não se feriu. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Bom Despacho. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local. Houve um congestionamento de mais de 10 quilômetros em ambos os sentidos. O trânsito foi liberado por volta das 8 horas da noite.